Olá, está começando o programa Escolas do Conhecimento, idealizado e produzido pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, em parceria com as mais diversas áreas do ensino que estão dentro desse universo incrível chamado Univale. Nossa pauta hoje é com a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia, e nós vamos falar sobre a unidade de penha da Univale, que foi criada lá em 1994. Para conversar com a gente sobre o assunto está o professor doutor Gilberto Manzoni, que é oceanólogo, doutor em Aquicultura e professor do curso aqui de Oceanografia. Tudo bem, professor? Obrigada por ter vindo. Tudo bem, né? Boa tarde. Bom dia, é um prazer aqui estar falando com os ouvintes da Univale e voltar aqui para compartilhar um pouco dessa nossa experiência aí de praticamente 30 anos de Univale. Professor, como é que se deu essa criação da unidade de penha? Qual era o propósito dela lá em 1994? Bom, na realidade, a unidade de penha, ela vem junto com a implantação do curso de Oceanografia, que na época era a Facimar, né? Na própria Escola do Mar. Então, tinha uma atividade, um projeto, que era implantar a maricultura de forma ordenada no litoral de Santa Catarina. Então, eu vim para trabalhar nesse projeto, na época, em parceria com o professor Adriano Marenso, né? Então, nós implantamos a maricultura no município de penha, utilizando aquela unidade da penha como base dos nossos trabalhos. Então, ela era uma unidade que servia como se fosse uma espécie de laboratório para o curso de Oceanografia, era isso? Exato. Na realidade, ela ainda é um laboratório, né? Não só do curso de Oceanografia, mas também para vários cursos do MCT, né? Mas aquela base, ela veio justamente para implantar a parte de maricultura como uma parte do curso de Oceanografia ali no município da Penha. E o que os alunos faziam lá na época? Eles eram parte desse projeto? O que mudou para o município de Penha ter esse projeto de maricultura instalado lá na cidade? Bom, na realidade, os alunos sempre fizeram parte, né? Sempre tiveram oportunidade aí, porque é uma atividade bastante prática, a gente precisa de pessoas para ajudar, né? Então, nós começamos em 94, ali, trabalhava naquela unidade de Penha, e gradativamente a Penha se tornou uma referência na área de cultivo de moluscos banhinhos de Santa Catarina e até mesmo do Brasil, né? Primeiro porque a gente teve um incremento de produção bastante grande, né? A gente começou em 94 e já por 98, 99, nós já tínhamos 3 mil toneladas de mexilhão sendo cultivado no município da Penha. Transformando a Penha no maior município produtor de mexilhão do Brasil, né? Hoje em dia ele perdeu esse status, né? A Palhoça aí já é a maior produção, mas de qualquer maneira ali foi um local, assim, bastante intenso essa atividade de produção. E outro ponto importante foi os meus colegas, né? Da Escola do Mar, que começaram a fazer trabalho ali monitorando a área de maricultura, né? Então, a gente já teve professores da Química, professor da Oceanografia Física, o professor Poletti trabalhou ali, a professora Rosimere, que são pessoas relacionadas com a ocupação urbana, né? Com o gerenciamento costeiro. Tivemos profissionais também da Geologia, né? Outros colegas da Biologia. Então, aquilo acabou também virando um campo de estudos para todos os profissionais aí do MCT. Professor Gilberto, esse era o principal objetivo lá em 1994. Estamos nós já aqui em 2020? 2021? 2021. Já até me perdi. 2021. Hoje, o que é a unidade de Penha? Você falou que ela já engloba outros cursos. O que tem lá nesse braço da Univale? Bom, já em 94, né, as pessoas ali do município já começavam a observar aquela unidade de Penha, o curso de sonografia, e começaram a entender que ali era um local para se levar animais marinhos. Então, já em 94, a gente já começou a receber pinguins, gaivotas, para atender esses animais marinhos, em resposta a uma demanda da própria comunidade que encontrava esses animais na praia. Então, paralelo a isso, nós começamos também, né, para responder a comunidade, né, e os municípios da região, um atendimento de animais marinhos. Mas de maneira, assim, bem primária, né, porque nós não tínhamos estrutura, experiência, mas serviu também de referência para essa área de atendimento de animais marinhos. Então, cada vez, né, a gente tomou importância nessa ação, né, tanto que hoje em dia, né, esse trabalho pioneiro 94, credenciou a Univale para coordenar o projeto de monitoramento de praias que atende os animais marinhos, né, um projeto aí que é feito praticamente todo o litoral, né, de São Francisco até a região de Laguna, né. E outra coisa importante também, que eu sempre comento, que a unidade, né, da Penha, ela também serve como referência como Univale. Então, a gente tomou uma dimensão maior do que era o nosso plano. Era para se só um laboratório virou praticamente um... Virou a Univale. Na realidade, ela virou a Univale da Penha, né. Então, né, dentro das nossas limitações, a gente também começou a trabalhar junto com o poder público, em vários conselhos municipais, com as escolas, né, justamente respondendo uma demanda que nós tínhamos das comunidades, que naturalmente procuravam lá, né, levando em consideração que o nome principal é Univale. Então, aí os projetos foram se ampliando nesse sentido. Você falou que, além do curso de oceanografia, outros cursos também trabalham nesse braço aí da Penha, da Univale. Que cursos são esses e como é que funciona essa integração? É, na realidade, né, principalmente vários profissionais de oceanografia. Mas, naturalmente, a engenharia ambiental acabou, né, tendo algumas relações lá. O curso também, né, de navegação, aqui que se tinha, né, do curso técnico ali, também acabou sendo um laboratório para eles, né. E, hoje em dia, o curso que a gente tem mais interação lá, realmente, é a parte da biologia, né, que também compartilha a nossa estrutura e os organismos que a gente tem lá. E várias monografias da Univale também passaram por lá. Já tivemos curso, monografia até relacionada com jornalismo, né, publicidade e propaganda, utilizando a maricultura, inserção da Univale, dentro daquele contexto também servido como campo de estudo. Como é que a comunidade e o poder público de Penha enxergam essa unidade da universidade, professor? Bom, eu espero que enxerguem como uma referência, né, nisso que eu tenho me esforçado ao longo de praticamente 30 anos, né. Mas volto a falar, né, eles enxergam aquela unidade como um ponto da Univale. E aí, esperam respostas mesmo que a instituição possa fornecer. Principalmente, hoje em dia, a gente tem trabalhado muito nos conselhos comunitários, no Concidade, no Projeto Orla, no Conselho do Meio Ambiente, Condema, no Conselho de Segurança. Então, a gente, né, tenta fazer essa inserção, tomando, né, se apropriando das informações que a gente tem da Univale. A gente centra muito nas nossas ações, nos objetivos do desenvolvimento sustentável, para que a gente tome certos posicionamentos que proporcionem o crescimento sustentável do município da Penha. Então, volto a falar, é uma referência essa unidade, né, não só como Univale, não só como Escola do Mar, mas sim como Univale, né. Professor, o curso de oceanografia, quando veio aqui, quando começou aqui na Univale, existiam poucos no Brasil, né, e se eu não me engano, eram pouquíssimos, na época eram três, né, eram três cursos quando começou o curso. Hoje a gente tem mais, mas ainda também não é um curso que é oferecido em grande escala no país. Para o aluno que faz oceanografia aqui na Univale, qual que é a importância de ter essa unidade de Penha no seu desenvolvimento na carreira? Bom, primeira coisa, eu acho que quem estuda em Santa Catarina é privilegiado, né, porque a gente tem várias atividades aqui que são importantes economicamente, né. E para a oceanografia, aqui é um campo muito vasto também, porque nós somos referência a nível de Estado, a nível de Brasil, na área da pesca, na área da maricultura, do gerenciamento costeiro a gente é, no turismo também a gente é, então todas essas áreas acabam inserindo, né, vários profissionais do curso de oceanografia nesse exemplo prático que a gente via muito na teoria, por exemplo, eu estudei em Rio Grande, é um lugar meio afastado. E aqui em Santa Catarina a gente vivencia essas realidades, né. Por exemplo, nós temos um projeto com o Porto, nós temos um projeto com a pesca, nós temos um projeto com o Rio Camboriú. Então nós temos toda, né, uma inserção dentro de um Estado que é altamente produtivo e tem várias fontes de renda e tem sua importância no cenário nacional, né. Então eu enxergo como um campo de trabalho, um local de atividades práticas, né. Especificamente na penha eles aprendem a parte de cultivo, né, seja produção de moluscos, de macroalgas, de peixe. Camarão a gente tem poucos exemplos práticos ali, mas por lado, no lado do camarão a gente tem trabalhos relacionados com a pesca do camarão, que subsidiam também a questão do defeso, né, políticas aí para o setor, né. Então eu enxergo como um local para atividades práticas aí, né, em várias áreas, né. Só para te ter uma ideia, durante esse período, né, da oceanografia, nós temos em torno aí de 700 monografias, né. Bastante. E no mínimo só na oceanografia, 10% dessas monografias foram utilizando o ecossistema penha, iniciada da armação do Tapocorói, né. Então volto a falar, é um local que a gente desenvolve maricultura, mas ele serve para vários outros profissionais, tanto da oceanografia física, química, geológica, biológica, e volto a falar a questão da gestão urbana também, né, de gestão dos espaços aí urbanos e espaços públicos. Professor, para a gente encerrar rapidamente, quais são os projetos futuros aí que tem lá na unidade de penha? Tem novidade vindo por aí? Bom, projetos a gente, né, a gente está num momento aí meio de recessão do país, mas a gente continua trabalhando aí forte na questão dos cultivos de molusco, organizando a cooperativa junto com os maricultores lá para ter um local de beneficiamento legal. A gente deve implantar também cultivo de macroalgas aí nos próximos períodos, né, estamos junto com o professor Adriano e o pessoal do EPAGRE trabalhando num projeto com pepinos do mar, quer dizer, espécies potenciais. Com o professor Chahid também estamos na produção de águas vivas ali, né, sem falar toda a parte de atendimento a animais marinhos, que hoje em dia é um projeto paralelo. Aquele centro está sendo estruturado também, não só numa referência de atendimento, mas também de exames clínicos desses animais debilitados, né. E claro, e a nossa inserção na comunidade, como eu falei, também tentando colaborar para o desenvolvimento da penha de maneira sustentável, que valorize história, cultura e meio ambiente. Professor Gilberto Manzoni, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, até uma próxima e o Escolas do Conhecimento vai ficando por aqui. Até a próxima! E até a próxima!